em Jerusalém. Ele é acusado de comandar o tráfico na região. Com ele, a polícia apreendeu mais de 11 mil reais em dinheiro, pedras de crack, uma arma calibre .38, munição e muitos sacos plásticos, que possivelmente seriam utilizados para embalar as pedras de crack que seriam vendidas. A gente tinha informação que nesse local haveria um ponto de venda de entorpecente, no caso, o crack. É um cidadão que a gente chama de patrão, aquele que já fornece para outras bocas, como ali na região onde ele foi preso, na região da Jerusalém. Pela grande quantidade de dinheiro, a polícia suspeita que Sebastião Pereira seja um dos maiores traficantes de Teresina. Eles não vendiam só a droga em pequena quantidade, mas vendiam em grande quantidade para outros traficantes de outras regiões. Então, hoje, meio que como fornecedores? Como fornecedores, não tem dúvida. Você vê que há grande quantidade de dinheiro. Isso é dinheiro arrecadado num dia. A prisão aconteceu através de uma operação realizada pela Polícia Civil, Rony e Reservado do Rony. Novas prisões devem acontecer neste fim de semana.